prontinho gente bonita graça e paz é gente bonita o tempo né graças a deus hoje já clareou de novo é 23 graus agora de manhã são 8 e meia da manhã de quarta-feira aqui no pradinho de açúcar e o tempo tá maravilhoso hoje tá dublado né ela minha ainda aqui da noite de ontem ontem choveu o dia todo aquela chuvinha esporádica né sempre é aquele espaço mas eles tinham passado a máquina aqui essa semana e aí ó acho que o segredo é esse passou a máquina chove fez o patrulhamento aqui da rua é chuva na certa eu fico imaginando a estrada para com bruxa tiba é não tá bonita por lá não viu então aqui eu vou passar aqui na beira do mar é nosso inverno e foi assim todinho eles com essas eu não me lembro de ter uma temperatura aqui abaixo de 20 graus não me lembro esse inverno inteiro então hoje nós estamos aqui com 23 ontem choveu mesmo ontem com a chuva não chegou a 20 e mesmo uma média de entre 20 variante entre 23 e 24 e hoje de novo já tá esse tá meio um pouquinho repulsado aí o macho não tá fazendo frio e já dá para ver a beleza do mar aqui na l1 lá embaixo l1 cabana do chamanta e aí disse, não dá para quebrar, fazer omelete sem quebrar os ovos então hoje está assim, o avanço, as pessoas estão avançando tem que morar, tem que construir tem que ganhar dinheiro tem que produzir infelizmente é assim que funciona não é só aqui no Prado, mas em todo lugar aqui no Brasil é assim que funciona, está certo? nós vamos passar aqui na beira da praia, vamos ver como é que está a cara do mar a água, se está barrenta se teve ressaca se não teve, já vamos deixando aquele abraço para você que nos acompanha no canal Hudson Silva, o Val e a Lurdinha aquele abraço para você que está preparando a mala para vir ao Pradinho de Açúcar então aquele cheiro aí no coração que Deus possa abençoá-lo abundantemente está certo? Zor Oliveira aquele carinho aí para você aquele cheiro no coração Zora Hildes aquele abraço também para você Zora Hildes aquele abraço para a senhora Zé Bispo lá em Cumuruxatiba aquele abraço eu creio que as estradas hoje para lá deve dar uma maravilha que benção eu pude ir na semana passada enquanto estava sem nenhuma chuva então é isso nós estamos chegando aqui na frente da praia aqui no bairro Novo Prado eu gosto muito de vir aqui nesses 11 anos eu sempre venho aqui passo aqui um pouquinho com a mudinha a gente senta aqui no final de tarde de vez em quando respira esse ar puro agora de manhã são 8h30 como eu já falei está nublado ainda mas a beleza aqui é constante com chuva sem chuva com sol sem sol é o mar está um pouco escuro barrento por conta do rio choveu a água desce pelo rio também mas nós vamos vendo aqui registrar aqui nessa praça aqui aqui onde é o nosso termômetro é de turismo aqui essa cabana da Alda normalmente é onde eles estacionam aqui o pessoal que vem com os trailers com os ônibus com os homes eles normalmente param aqui que aqui ela tem uma maneira de receber aqui tem um lugar para eles tomarem banho está perto do mar está perto de tudo aqui no centro tem iluminação aqui então é aqui que a gente vê já dá para medir o nosso termômetro aqui de visitantes aqui então aqui já dá para ver que tem alguns alguns já foram na quinta-feira estava com outro grupo já não estão mais e já tem outro grupo novo aqui estacionado aqui chegando nesses dias aqui então é isso quero deixar abraço aí para os Oliveira também é para os é o pessoal lá de Americana em São Paulo aí o Genivaldo Gama que está de mala pronta para vir para cá em setembro a gente vai tomar aquele cafezinho quentinho é gente bonita né Alana Costa Ivana Costa Rosenil do Barra arrumando a mala para voltar para o extremo sul é isso aí tem que voltar para casa não pode deixar a mesma Itec na geladeira não é vamos aí gente bonita aqui tem aí é dá para ver que está nublado tem uma ameaça de chuva a previsão ideia de chuva mas menos que ontem né a previsão para hoje é menor que ontem né mas é isso deixando aquele cheiro aí também para Raimundo da Costa Rafael Lopes Rafael Matos Edivan Novaes lá em Itabatã Alessandra também Mara Souza lá em Itabatã Zé Luiz Edivan tem cheiro de freitas né Willa Tibó também lá em Teixeira de freitas tem o Willi também aí tem o Woodson é tem o Woodson Silva aí também tem o Heleno é gente bonita aí o Elir tem o Daniel rapaz é muita gente nesse canal passamos aí de 5.400 inscritos no canal né é já tem gente que precisa olhar na lista lá no começo lá o Antônio Pereira é tem o Francisco Assis tem o Onofre é gente bonita pessoal da Tricopan ali é João Martins sempre presente aí a Mudinha mandando um abraço aí também pra Dona Cosma é aquele cheiro no coração de vocês né é pra gente aqui tá frio mas não pra mim tá frio porque é 23 graus né mas agora de manhã mesmo uma amiga da gente que mora em São Paulo dizendo que tava 7 graus meu Deus Deus é mais não aguento não 7 graus é congelante não dá pra mim não gente bonita né o irmão Aguinaldo e a irmã Jeani estão em São Paulo a moça tá aparecendo que ela tá no Alasca né é Deus é mais não aguento isso trem não gente então é isso mas é aqui gente né a minha imagem tá um pouquinho tremulo aqui eu descobri aqui o meu o meu é o meu suporte ele parece que trincou né tá balançando um pouco mais aqui então a gente vai fazer aqui uma cola mas parece que eu vou ganhar um aí um presente aí aí né vou deixar um abraço aí pro Val e pra Lurdinha também é então é isso gente aqui continua bonito aqui o nosso nosso interior e nosso inverno né mandar um abraço também pro Rodrigo Pitegu lá em lá nos Estados Unidos o homem está vindo embora tá vindo embora tá vindo embora que lá o negócio não tá bonito não né é isso aí então é isso gente estamos chegando aqui no centro já da cidade aliás tudo aqui é centro e a cidade é pequenininha né então tudo aqui é centro tá bom aqui é centro também vou aproveitar e deixar mais abraço aí pra dona Maria é dona Maria aqui irmã do seu Aloysio tá sempre aqui nos acompanhando aqui no canal também deixando um abraço aí pro seu Aloysio esse pessoal que são moradores nativos aqui do Pradinho de Açú que tem nos acompanhado aqui então aquele cheiro no coração pra cada um de vocês nós vamos sinalizar o vídeo por aqui pra irmã Crius ó em frente da sua casa aqui na rua ó é olha pra que só pra isso que beleza que tá aqui né pra mais que Deus abençoe a todos vocês obrigado aí pela inscrição no canal obrigado aí pelo like que vocês deixam nos comentários Rogério Rodrigues também aquele abraço tá sempre aí né eu tenho o tem o pessoal aí dos dos drones aí o Garcia Videodrone lá em Ourinho São Paulo né aquele abraço pra todos vocês então é isso fiquem com Deus e até o próximo vídeo gente bonita graça e paz ahhh